Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez 25 anos mais ou menos que está abandonado, o proprietário falou imagina a casa está aí inteirinha ainda, tem as portas e janelas bem bonita e é isso aí que ele falou né o seu Laerte junto com nós aí o que aconteceu aqui, o pessoal morava aqui, foi embora, ele ficou abandonado aí o vizinho comprou né o vizinho tem uma casa bem bonita aqui embaixo aqui dá para ver ó olha a casa ali ó, bem reformadinha, verdezinho olha aí o ratão, é uma priá ali assim ó, uma priazinha ó ela mora aqui no meio, olha o tamanho olha que lindinha ó tu consegue pegar ela, é bem fácil tu pega um punhado de sal e larga no rabo do bicho ah tá Laerte, vem com essa conversa para o meu lado agora porque ele não tem rabo né cara olha, vamos perto para ver se ela vai correr ó, foi aí ali é a casa ó aí ó, o pessoal está sentado na área ali tomando um chimarão ele tem 68 anos, o filho também estava junto ali, ele disse que é do filho agora e a avó também está ali com 93, acho que ele falou né 93 ou 95 e aí eles compraram aqui morou um tempo um rapaz dentro então que tinha tipo um bar aí e ele alugou para eles né e depois então ficou vazio então desde ali uns 20 e poucos anos já sem ninguém morando dentro a gente estava indo, olha ó Fritz Forman 1924 esse foi o cara que fez a casa esse é o cara que fez a casa é o FF, Fritz Forman é o cara que construiu a casa olha só que linda essa porta né não tem nenhum vidro, mas o pessoal quebrou atira pedra né pra que? é né as árvores tudo é antigo, é antigo, tem 100 anos né não vai fazer né não deu guerra uma vez o soldado perdeu um capacete ah não, eu te disse pensei que era antigamente mas o soldado perdeu uma coisa importante ali mas se de noite apertar o bicho pega né com certeza magueira magueira tu fica de olho tu deixou o portão aberto a porteira aberta eu te falei cara quem é que mandou abrir? eu? pois então olha aqui tem não tem aqui caiu também é antigo aqui dá pra ver que tá 25 anos abandonado tá ali pra mais eu acho é isso aqui já faz tempo olha a árvore que está dentro né olha só o tamanho não vamos olhar ela por dentro ele disse que a parte de trás nem tem porta mais ele falou olha aí ó olha o que que eu preciso eu precisava desse negócio pra botar a lâmpada ali tá preso lá em cima aqui dá pra entrar ó mas até uns lugares não tem mais nem olha só olha só como cresceu as pitangas é é pitanga né é isso aqui é de pitanga que foto louca né daqui vamos olhar lá dentro a cozinha esta mesa lá era cozinha e aqui era uma mesa ah é pode ser o cara que deu um crânio um crânio um crânio um crânio crânio de que tu achou uau de cachorro não isso pra mim foi raposa raposa é um gambarro pelos dentes é um bicho achou um crânio ah aqui também ó essa cara é grande olha aqui ah não não é o que eu tava pensando é assim ó o vidro de lampião olha só tava em pé aqui que perigo né mas não tá quebrado sim tá quebrado mas olha como ele tava em pé aqui olha a ponta imagina se alguém pisa em cima mas aqui também é difícil alguém vir sem um calçado vou jogar debaixo ali pra não acontecer isso né eu sei de duas coisas eu só sei de duas coisas ah sobre uma casa antiga assim por referrão lá isso aqui eles arrancaram esse solário sim e essa peça mas olha o foro daquela sala inteira inteira é aqui também dá inteira sim mas não sim é claro não sei aqui tem que cuidar o chão não sei se não é tão alto assim não é tão alto mas tem que cuidar não quebrou é não quebra o magrinho em cima ele com a melancia de 12 quilos cara vai de caramba dessa melancia de 12 quilos cara tu vê essa porta aí tá doente né por que tá eu não vou por aqui porque eu sou pior eu vou dar a volta ele fica louco comigo que eu chamo de gordinho é que o cara quando é magro ele não gosta que chama de gordinho daí é o caso dele nós fomos numa casa e nós conseguimos um monte de lata de azeite novinhas aí tá ele já mais um crânio mais um crânio hein pessoal aí vocês imagina ele me chama de tacar melancia tudo bem mas esse louco tem duas melancinhas na barriga ele não se arriscou passar ali por cima por que que ele é magrinho vamos falar do crânio o que que tem nesse crânio vamos mudar de assunto isso é do dinossauro pois é que coisa estranha isso aí pra mim isso foi o peito do bicho nós ah também pode ser não não que jeito eu não sei o que que foi isso aqui pois é coisa estranha olha a janela todo mundo não olha esse fogo tá inteiraço inteiro não precisa tá me manda meus olhos lendo você também impaciente não tu me chama de melancia mas a isóide tá desculpa a isóide adora essa melancia ah sim não a isóide é outra criança pois é né tá desculpa então não vou te chamar desculpa desculpa é que é que é o que vai 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 olha aqui isso aqui é um bicho também ah não isso é onde estavam os tocos no chão né um fuiaco é um fúio olha mais um crânio cara isso aí também é um crânio isso parece que foi de uma crânio não isso é outra coisa é mas é um crânio também olha só mas tudo cheio no chão mas tem que ter tido um bicho aqui dentro é olha aqui a mandíbula olha aqui olha isso aqui é a mandíbula parece de um cavalo não isso era forroso o bicho é a parte de baixo né olha os ossos pois é não dá pra entender o que houve aqui dentro é porque tem tantos né olha a janela é um antigão o esse louco que faz aquela baita volta era só abrir aqui né ah tá bom desculpa agora agora vai ficar de marcação comigo o resto do dia agora agora eu eu cutuquei a onça com a vara curta é né é né não sei linda essa porta né enorme a porta imagina essa casa olha só realmente o forro tá novinho né essa aqui não precisa muita coisa se botasse um telhado novo aqui né dar uma reforma nessa casa passar a vassoura nela e ajeitar as janelas vidraça aí morar dentro ela não tem quase isso aqui não foi feito com cimento esse rebote não ela é antiga né imagina 1924 tudo com barro né isso é tudo é barro tudo barro barro com cal uma areia com cal na verdade mas se tirasse tirasse rebocasse se já piscasse rebocasse porque esses marcos isso aqui tá inteiro aqui por dentro a porta assim olha essa porta é um estilo antigo pra abrir né é que no outro lado que tal coisa aqui abrir assim ali tem uma coisinha que tá trancando acho é que aqui tá enferrujado assim que cair viu como jeito assim que abrir a porta vim aqui tu só um mistério grau de lagarto na roca agora eu tenho que ter hum está o mistério na roca eu tenho que ter na roca imagina você tem uns orilhos uns orelhos? se soltam uns orelhos debaixo onde é que eu ia correr? só uma está solta olha, mas ali está quebrado ou coisa por baixo? mas eu passo por cima e tu não consegue tu vai quebrar magrão magrão, desculpa por ter chamado magrão de gordinho, olha só olha a silhueta olha só agora você acha o vizinho vai dizer que tu não está vendo ou tu não está vendo que eu estou me segurando com duas mãos ai já ai olha quase caiu ele é baixo mas não cai mais aqui ele é baixo ele é chocado no chão mas ele tem medo porque é o dobro do peso você está com 220 sim sim eu estou com 124 250 eu passo tem que falar a verdade sim mas tu já está me tem que falar a verdade como eu não mas eu não sou gordinho 72 quilos não está louco e eu com 123 não eu também era a última vez que eu me pesei 125 não não eu não estou com 123 não tu tem o que 100 quilos não é 104 por aí é que eu sou baixinho tu é mais alto mas eu sou dessa altura por lá tua barriga parece o etio é a minha cabeça bate ali ó ah essa por eu só se tu fosse uma mulher eu ia dizer que é outra coisa mas ai pessoal imagine que eu ia dizer mas eu ficava bem na minha terminou o vídeo por aqui não estava desconfiar o cara sai fora dai sai fora dai sai fora dai está me estranhando eu acho que tem que fazer um teste bicho esquisito tem que fazer um teste ainda eu acho vai que dê positivo depois aguenta a zoação no mínimo vai nascer um dromedário vocês não tem pena dele quando eu pego no pé dele porque ele pega no meu pé também ele que começou né pessoal ele que começou aqui tinha um galpão mas era isso muito legal é o jardim a chaminé também já está caindo se desmanchando mas é um lugar bonito aqui é pertinho da estrada eu vou ver essa árvore aí ó olha só daria umas tabuinha legal ó isso era o cedro mancho tudo podre cedro mancho esse não é proibido de derrubar não não é proibido de derrubar mas aí podia aproveitar e fazer uma lenta sim mas sabe porque eles não aproveitaram eles tiraram o toro daqui é o melhor é que quando tem muita os nó né ele cria muito nó na tábua aí não fica legal aí não fica muito legal porque aí tu tem que tirar o nó e botar uma cola senão ela até é capaz de cair assim show de bola né muito bonita a casa a casa dos crânios aí nunca vimos tanto eu achei bonita quase que eu pisei no uma vaquinha deixou aí peruca olha que ela se abraçou ah é a figueira assassina aquela a figueira que mata as outras árvores ela já tá triste é imagina a figueira pegou e abraçou a palmeira olha isso aqui é uma palmeira olha e ela tá dentro da figueira agora já isso deve ser assim que nem a impressão de passar uma coisa numa pessoa e ela não na verdade ela não mata só abraça mesmo né ela tá sofrendo ela vai morrer vai morrer né que coisa né é a natureza que coisa doida isso aí né deve ser uma agonia né imagina a vida toda abraçada aí ó ó isso aqui é o caule da é do butiá da palmeirinha né é o caule a figueira é essa do lado que tá o tempo todo abraçando ela e tá vai matar ela tu sabe aquele vídeo que nós fizemos lá em casa daquele eucalipto que tá em cima da parede lá é esse tempo com essa coisa que ia ser vento forte né que deu né eu digo dessa vez vai e ela resistiu tá em pé ainda resistiu mas aquilo ali é coisa quase inexplicável não aquilo ali não tem como nem o pessoal que viu lá chegou lá olhou ele disse que não isso não existe não pode ser é quase inexplicável olha aí que legal e ela vai crescendo ainda vai né pessoal então quem não for inscrito se inscreva tá na hora aí gente e quem puder deixa o likezinho tá não esquece muito importante para nós comenta bastante manda para um amigo manda o link para um amigo só vem aqui conhecer os caçadores do sul convida alguém para conhecer o nosso canal aí gente tá dá essa força para nós aí desculpa as brincadeiras pessoal mas tu tá bravo comigo isso aí tá bravo comigo não mas a nossa brincadeira é bem tranquilo assim né a zoação isso aí não é nada né tem que ver quando tem que ver quando a gente nem tá filmando e quando estão os amigos do alerta ainda junto piorou a situação só zoeira só zoeira tá pessoal mas é brincadeira tá bem tranquilo é quem quer zoar tem que aguentar a zoação também então e vice-versa então isso a gente leva na esportiva tá tudo certo tá pessoal então deixa aquele likezão e até o próximo vídeo